foram descritos. A subcomissão temporária criada para analisar os problemas enfrentados pela aviação civil no país, realizou hoje a quinta audiência pública para discutir ações para o setor. Representantes do governo da Associação de Pilotos e da Associação Nacional de Aviação Geral participaram na audiência. A deficiência da infraestrutura aeroportuária, que não acompanhou o aumento da demanda no setor, foi um dos principais pontos do debate. O presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves foi categórico. A culpa é da falta de política do governo federal, a falta de interesse e saber a importância que é a aviação para este país. Para a representante da Secretaria de Aviação Civil, este é um dos desafios que estão sendo estudados pelo governo. Esse problema nós reconhecemos que ele é muito importante, em especial no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e naquelas localidades em que os principais aeroportos têm um problema de saturação relevante. Foi a quinta audiência pública da subcomissão temporária criada para discutir políticas públicas para o setor da aviação no Brasil. O relator, senador Vital do Rego, diz que já tem um diagnóstico da situação. Nós não estamos preparados para enfrentar a grande demanda mundial que cresceu extraordinariamente no Brasil na questão aeroportuária. O Brasil tem uma demanda quase de 20% a cada ano de crescimento no sistema aeroportuário. Nós não temos pátio, nós não temos sistema de terminais, nós não estamos prontos para abastecer este país com o que é demandado todos os dias. O país precisa avançar rapidamente em reformas estruturantes, em reformas comerciais, em reformas tributárias, em reformas fazendárias, para que nós possamos dar ao cidadão brasileiro o sistema aeroportuário que ele merece. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet.